Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Parabéns ao Glória e à Morte pelo prémio conseguido como melhor marcha no concurso realizado no Conselho de Lagoa que organizou pelo segundo ano consecutivo um desafio um desfile de marchas mais uma vez os parabéns também ao Nuno Velásquez estamos em direto com ele conta lá como é que foi Nuno foi emocionante com certeza Boa tarde João foi muito emocionante pelo segundo ano consecutivo que somos convidados para ir desfilar a Porsche lá ao Hotel Believing e pronto já o ano passado ganhamos o primeiro prémio e este ano a mesma coisa ficamos super contentes ganhamos, arrebatamos tudo primeiro prémio arrebatamos tudo melhor coreografia melhor figurino melhores artes e foi tudo foi uma grande emoção uma grande emoção não estava à espera não estava à espera porque como ganhamos já tínhamos ganho o ano passado pensei que queriam dar oportunidade às outras às outras marchas quantas marchas é que estavam envolvidas neste concurso? oito marchas eram oito marchas éramos nós de Portimão sim duas de Estombas uma de Lagos uma da Pedreira de Silves olhos de água e arma-se-no-pera pois por acaso foi engraçado porque um dos vossos elementos fez um direto no Facebook e viu-se toda aquela aquilo fernizinho aquela záfama aquele stress quando estavam a anunciar portanto os prémios e a partir do momento em que foi anunciado vocês tinham ganho aquilo foi ver sobre azul toda a gente toda a gente a comemorar a gritar exatamente acho que sim porque acho que é um trabalho que se leva muitos meses muitos meses a construir e depois estamos reconhecidos num conselho vizinho acho que ainda melhor ainda melhor sabe é o corolário do esforço e do trabalho desenvolvido ao longo dos meses exato e tu sabes que é muito trabalho é muito trabalho e muitos muitos meses é preparado e acho que a coreografia este ano e música e figurina está está mesmo no máximo olha um abraço obrigado e continuem com essa força no glória ao morte portimonense nas marchas e em outras atividades muito obrigado João obrigado 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 dois dedos de conversa todos os dias dois dedos de conversa uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM do Legenda Adriana Zanotto